Atenção Guaratuba, está chegando o cinema na praça. Cinema e pipoca de graça para você e para sua família. Nesta segunda às 19h no Complexo Esportivo acontece a exibição do filme Lino, Uma Aventura de Sete Vidas, e às 21h tem O Palhaço, com Celton Mello. Na terça-dia 20h às 19h será o momento de assistir As Aventuras do Avião Vermelho e às 21h tem Maria do Caritó com a atriz Lília Cabral. As Aventuras do Caritó com a atriz Lília Cabral.